Oi gente, tudo bom? O tutorial de hoje é uma maquiagem em tons de marrom que está super na moda e que todo mundo está amando e eu estou amando também. Então eu espero que vocês gostem e se vocês quiserem aprender é só continuar assistindo. Bom, vou começar com o primer da Eudora para fixar a maquiagem da gente e criar uma película ali para o rosto ficar mais lisinho e receber a base, que assim o acabamento fica bem mais bonito. Do acabamento com as mãos, porque eu acho que o pincel não espalha direitinho. Para neutralizar a olheira, vou usar o corretivo amarelo da Mary Kay e vou dando batidinhas com os dedos para depois uniformizar com a esponjinha. Dando batidinhas e aí vai uniformizando tudo. Assim a gente já some bastante com a olheira. Agora eu vou vim com a base mate da Tracta, a minha na cor 3 e vou espalhar ela com a esponjinha umedecida por todo o rosto. Vou dando batidinhas, sempre batidinhas, nunca arrastando para não tirar produto. Passa na boca também, porque assim quando você for passar o batom, você vai ter a cor real do batom, tá? Agora eu vou vim com o corretivo da Tracta, o meu é na cor médio e vou ali fazer um triângulo abaixo dos olhos para dar uma iluminada básica no topo do nariz também. E vou dando batidinhas ali com a esponjinha de queijinho para uniformizar esse corretivo. O bom desse corretivo é que ele tem um fundinho amarelado. Aí eu acho que fica bem melhor. Gente, vocês vão ouvir um pouco de barulho porque aqui perto da rua está em obras porque quando chega época de eleição, né, todo mundo inventa de fazer as coisas, né? Aí está ônibus passando aqui e tudo. Para selar esse corretivo, vou usar o pó translúcido da Merkey que ele é um pozinho bem fininho, solto. Agora eu vou usar esse pozinho compacto da Ruby Rose na cor bege médio para selar toda a base. Agora, para contornar o rosto, eu vou usar esse blush da... Esse blush é para contorno, né? Dá com ter um grama, é na cor Tan. Ele é um marronzinho mais quente. E passo ali nas bochechas. Abaixo um pouquinho para dar uma afinada no rosto. Nas extremidades ali da testa, perto da raiz do cabelo. No maxilar. E ali no... No topo do nariz. Para o nariz ficar mais fininho, né? Agora eu vou usar esse blush lindo da Natura. Essa parte ficou um pouquinho desfocada, mas já vai voltar. Agora, com o iluminador ali para baixo das sombrancelhas, vou usar o light up da Conté 1 grama. Vou pegar o mesmo pozinho que eu... O blush que eu usei para contorno, vou usar ele como uma sombra de base ali para mim. Para dar uma esquentada no côncavo. E ele vai ser o princípio ali da nossa sombra. Vou esfumando muito, 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 muito. Agora eu vou usar essa paletinha da MAC. A Amber Times Nine. Aí, para vocês verem as cores dela. Ela é uma paletinha bem neutra. Vou pegar um pincel de esfumar menor. E esse marronzinho opaco escuro da paletinha. E vou concentrar ele bem ali no canto externo, indo para o côncavo. Eu dou uma concentrada mesmo na sombra para depois esfumar. Deposito e depois vou esfumando. Sempre com a mão bem levinha, gente. Lembra disso. Sempre com a mão leve. Porque você não vai marcar. Sabe aquelas sombras que ficam bem marcadas? Parece que você carimbou. Entendeu? Você não depositou. Por isso é tão importante esfumar. Depois eu venho com o pincel da Vult. E vou esfumando para suavizar tudo isso aí. Agora eu vou usar esse marronzinho que ele tem um brilhinho, gente. É muito bonita essa sombra. É muito bonito? Não. É muito bonita. Mas como com o pincel eu achei que não dá muito efeito, vai com o dedo mesmo. E agora eu vou pegar esse outro marronzinho com um pouquinho de brilho. E vou dar mais uma escurecidinha ali no canto externo dos olhos. Vou pegar esse marron doce de leite e vou pegar um pincelzinho de esfumar fofinho e esfumar ali na bordinha para não ficar nada marcado. Agora eu pego a minha canetinha delineadora da Toque de Natureza e vou fazer um delineado gatinho. E aí E aí E aí E aí Agora eu pego o blush de novo e vou esfumar ali nos cílios inferiores para ficar mais bonitinho. Pego um pouquinho da sombra marrom, deposito ali um pouquinho também, para dar mais uma escurecida e não ficar muito clarinho. E aí Agora eu vou aplicar a máscara de cílios A Turbo 5.0 Eu sempre falo errado Mas as duas são boas, tanto a do Pacto quanto essa Agora eu vou usar esse iluminador maravilhoso Dumbard aqui E vou iluminar ali no ossinho acima das maçãs, no topo do nariz, um pouquinho na boca A linha em cima na testa E dou uma iluminada também a mais O próprio iluminador ali no arco da sobrancelha E o destaque que é o marrom destaque da Eudora Gente, esse marrom é lindo demais Muito pigmentado Fica ultra mega mate E é um batom marrom perfeito Eu indico super vocês comprarem Se vocês estão nessa vibe também de batom marrom Ele é assim, ele é muito lindo e fica na boca, né? Os produtos da Eudora eu gosto muito Eu fiquei muito apaixonada com esse batom, gente Vou deixar fotos aqui também Que às vezes o vídeo, como a luz está muito no meu rosto Às vezes não aparece direito a maquiagem Mas aí eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem também E temos o nosso resultado final da nossa maquiagem Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Se vocês gostaram, não esquece de dar o joinha de vocês E de se inscreverem aqui no canal Pra continuar assistindo os vídeos em primeira mão, tá bom? Então aí tá a foto Pra vocês verem como é que fica bonita, gente Essa make Me segue lá no Instagram se quiser E um beijo, até o próximo